Olá pessoal, fizemos esse vídeo para desejar Feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo, tá bom? Com todo amor e carinho e beijo no coração, Feliz Dia das Mães, tchau! Hoje eu descobri que eu cresci, É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você, Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Me dá teu colo, mãe, é o teu amor Obrigado.